Vamos conversar aqui com a doutora Vanessa sobre a imunidade. Ela já falou que o corpo dá alguns sinais pra gente de que a imunidade não tá muito bacana. Gripes frequentes, doenças, infecções, gente que é saudável e de repente tem uma infecção. Ela já falou pra gente a respeito dos alimentos que a gente pode colocar no nosso prato todo dia. Agora, o que pode também ajudar de externo a prejudicar a nossa imunidade, doutora? Sim, é muito importante todos saberem que existem dois tipos de imunodeficiência. Aquela imunodeficiência que hoje nem se fala mais imunodeficiência, é erro inato da imunidade. Não fala mais imunodeficiência. E que a pessoa já nasceu, já veio geneticamente determinado. E as situações em que a pessoa nasceu saudável e por causas externas tem uma queda de imunidade, levando também a um erro inato da imunidade. Ou seja, uma imunodeficiência pode ser provocada. E as pessoas tem que ficar muito atentos a isso. Por quê? Porque tem medicamentos como corticoide, que muita gente usa corticoide. Tem uma gripe, usa corticoide. Não pode. Corticoide prolongado ou doses repetidas pode levar a uma deficiência de imunidade. Entendi. Então, tomar cuidado. Então, são vários medicamentos que, quando usados, podem diminuir a imunidade. Então, fica atento, né? Atento a tudo que você está tomando aí. A gente tem agora o que provoca a queda de imunidade na gente aí, ó. Pode colocar no ar, por gentileza, gente. As doenças crônicas, carência de vitaminas, pouco repouso, abuso de medicamentos, ó, que você acabou de falar. O alcoolismo, medicamentos corticoides e imunossupressores, né? Então, tudo isso pode causar. E sabe o que pode causar também a baixa imunidade? Você ser uma pessoa infeliz. Isso. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Todo mundo concorda? Todo mundo é feliz e imunidade lá em cima. Tem a ver isso mesmo, doutora? A felicidade? Na verdade, existem vários mecanismos. Não dá pra mensurar que a felicidade, quais são as alterações imunológicas que levem a uma queda de imunidade. Mas existem inúmeros estudos associando várias doenças, inclusive infecções repetidas, há pessoas depressivas, pessoas infelizes, pessoas que se alimentam mal. Então, tudo que foi falado é verdadeiro, porque existe sim uma deficiência de imunidade, uma queda de imunidade quando você é submetido a esses fatores externos. E a felicidade, o básico seria o seguinte, se alimentar de forma saudável, inclusive a alteração de vitaminas, a falta de vitaminas, de zinco, pode levar a uma imunodeficiência secundária. Tudo que você passou, tudo que ela passou dos alimentos ali, nada mais é do que um complexo de vitaminas, né? Isso. Naturais. Isso. Ter uma vida saudável, praticar atividade física e ser feliz, tem que ser feliz. Ninguém não consegue manter uma imunidade boa, uma pessoa infeliz. A vida, gente, faz assim, ó, passa rapidinho. A gente conversando com a Renata sobre as outras gerações e tudo mais, né? Quando você vê, ó, já era, já nasceu o filhinho do meu primo, que eu peguei no colo. Daqui a pouco vai nascer o filhinho dela também. E a gente continua aí na luta, né? Então, vamos ser felizes, vamos se alimentar direitinho. As coisas mais baratas são realmente as melhores, então você pode usar e abusar. Combinado? Meninas, já volto pra gente tirar a nossa foto. Quero agradecer vocês três por terem vindo, viu? Nós é que agradecemos. Obrigada.